Olá abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Me diga uma coisa, tem leite condensado e zero lactose na sua cidade? Não? Hum, eu sei. Eu sei que às vezes é muito difícil encontrar o leite condensado e zero lactose até em algumas capitais, em alguns supermercados, mas se você tiver na sua cidade o leite em pó zero lactose, acabou o seu problema! Você pode transformar muito rápido em um leite condensado de excelente qualidade, deliciosíssimo! Então é isso! Faça o seu leite condensado caseiro muito, muito rápido! Eu vou terminando por aqui agradecendo a todos vocês pelos comentários, pelos likes, por compartilhar, muito obrigada! E como sempre, a paz e a proteção de Cristo para você e para toda a sua família! Um grande abraço! Tchau! Uma xícara de chá de leite em pó zero lactose. Gente, este leite você encontra muito fácil. É mais difícil quem mora em cidades no interior encontrar o leite condensado zero lactose, mas o leite ninho, principalmente essa marca aí Nestlé, você encontra zero lactose e também encontra o molico zero lactose para quem faz dieta. Então, esta receita aí, para quem tem dificuldade de encontrar o leite condensado zero lactose, quer fazer seu brigadeiro, quer fazer suas receitinhas, seus recheios de bolo, cobertura, vai aí esta receita para vocês! A mesma medida de açúcar e meia xícara de chá de água fervendo. Estão vendo saindo a fumacinha? O liquidificador, a água fervendo, o açúcar e o leite em pó. A preferência é que você dê uma lavada com água fervendo no seu liquidificador. E vamos bater por cinco minutos. Isso mesmo, cinco minutos. Este vidro foi esterilizado com água fervendo. Você coloca o vidro com água, coloca dentro de uma panela também com água e deixa ferver um pouco. Depois você retira e deixa escorrer virado para baixo. Não seque com toalhinhas, nada. Se você quer que o seu leite condensado conserve mais tempo. Depois de cinco minutos, ele vai pegar mais consistência depois que for levado à geladeira. Apesar desse leite não ser muito barato, mas uma lata rende bastante, porque eu só usei uma xícara de chá. E a lata ficou quase cheia. Já experimentei o que ficou no liquidificador. Olha o mesmo sabor do leite condensado. O mesmo. Então, meus abençoados e abençoadas, vocês que moram em regiões que não encontram leite condensado zero lactose, porque às vezes é difícil você encontrar em alguns supermercados. Você vai poder fazer seu leite em casa. Do Iapoque ao Chuí, você pode encontrar essa marca de leite. Você pode não encontrar zero lactose, mas com certeza, se você conversar com o dono do supermercado, ele vai pedir para você, porque ele vende o integral e tem também o molico zero lactose. Olha aqui, ele vai pegar muito mais consistência. Depois eu mostro a vocês, mais ou menos uma hora na geladeira, duas horas, eu digo a vocês direitinho. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL